Oi, amanhã, hein, chat? Abro a live às 8h40 da manhã. Meu cu, não vou nem acordar às 8h da manhã. Chat, assim, vale a pena abrir uma live só pra assistir o trailer e fechar e depois a gente volta mais forte? Ou nem? Coisa rápida, só abrir, assistir e vazou, tá ligado? O trailer vai ter 2 minutos, é 1 minuto e 30, vai ser a live mais rápida do Brasil. Ah, só pra pegar aquela reação, né, porque eu não vou esperar vocês pra assistir nem fudendo, eu vou assistir quando eu acordar, tá ligado? Quer dizer, não que eu vá ter uma reação, porque minha reação vai ser... Caraca, que da hora. Pô, nossa, da hora, hein, mano. Vai ser essa, provavelmente, minha reação, né? Não é como se eu fosse ficar gritando na tela igual um idiota, né? Mas... Pô, só pra ir, tipo, pô, muito foda, né, mano? Né, pô, legal. Depende do que tiver, né? No trailer também, né? Vai que, né? Farpas? Oxe, farpas pra quem, cara? Não, o Dava não fica gritando, será que ele fica? Galera! Galera, tô tremendo, galera! Agabura é fora! Kaique, Bréplus... Não, não foi farpas não, mano. Amanda, Bréplus 1 ano, Iago, Bréplus 20, Luizade, Bréplus 42. Né, amanhã, chat, tem o trailer do GTA. Vou acordar cedo pra assistir? Não sei se vale a pena, tá ligado? Eu preguiço. Né? Porque, cara, eu não vou ter só que acordar e assistir. Eu vou ter que acordar, tomar um banho pra ficar apresentável pra live, tá ligado? Vim aqui 10 da manhã e abri a live e eu vou estar como? Porra, vai se fuder, irmão. Não quero estar aqui, não, tá ligado? Ah, mano, acabei de acordar nessa porra, velho. Porra. Né? Não vou nem gostar da porra do trailer, mano. Vou falar, ah, vai te tomar, não. Não, acho que eu vou tentar, tá, chat? Eu não faço promessas, tá? Mas eu tento abrir umas 10h40 aí, tá ligado? Umas 10h40. Tentar acordar, tomar um banho, né? Daí eu abro a live, a gente assiste e depois eu saio, né? Fecho a live, porque daí eu vou almoçar, né, mano? Também quero dormir um pouco. Daí a gente volta tarde, né? Pra... não sei pra quê, pra falar a verdade. Sinceramente. Né? Pô, eu não vou ficar em live desde as 9 da manhã, desde as 10 da manhã até, porque não tem nem o que jogar mais, né? Acabou, velho. Acabou o ano. Quer dizer, não acabou o ano, né, mas... Idosos acorda cedo, como tu acorda às 10? Cara, eu tô acordando tarde esses últimos dias, viu? Não sei o que aconteceu, mano. Eu tava acordando cedo. Tchau, tchau, tchau.